A CIDADE NO BRASIL Que ela entra pra dentro do bando Marinhos, cavalos marinhos São lá, olha lá Pois tá Tá, tá, é pra lá É pra cá É pra cá É pra cá Lá, tá a gripe Apenas um pouco de capa. O que é isso? Adios! Adios! Obrigado! Os surfistas aproveitam isto, não é? 15 milhões ao Zé Guilherme de Preto. Agora, para a Joca, desfaça. Mas não tens vendas para isto. Já está de baixo, não? Bom, vai! Mas não tens vendas para isto. É, bá, tem isto! Bem, como é que é? Vamos poder fazer uma puxinha, até 43, só o verbo. Lama, dois... Calo... Já não vi há tanto tempo, pá. Eu tenho uma amiga, o pessoal se chama o Popa Milhas, porque acho que comprou uma clássica, uma seta e meia clássica, e não anda com ela para o Popa Milhas. E lembro-me sempre do Popa Milhas, quer dizer, se porra há o Popa Milhas e o Popa Milhas. A gente está aí, 10 ou 15 minutos. Não deve ser para. Não, eu não vou. O que é? É, não tem que ter vontade? O que é isso? 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 A gente para a segunda hora a esta noite. O que é que é o Popa Milhas? Olha aí, o que é o Exército? A gente está em espaço. Vamos lá. O que é o Exército? Vamos lá. 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 Vamos lá.